Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo e hoje eu tenho um companheiro aqui mais do que especial. É a estreia do Luca na TV Alve Verde. Né, Luca? Manda um salve pra rapaziada. Tá fazendo um mês hoje, rapaziada. Manda um salve. Salve, rapaziada! Vou de palestra! Rapaziada, tamo aqui pra falar... Não, calma, calma, sem chorar, sem chorar. Vem aqui. Se acomoda aqui e bora me ajudar nesse vídeo? Bora! Rapaziada, tamo aqui pra falar sobre a situação do Verón, que muitos torcedores perguntaram na live de ontem, né, se a lesão dele era séria ou não. E saiu uma notícia hoje lá na nossa palestra que explica o que aconteceu com o Verón. Então ele sentiu dores na coxa esquerda durante a partida e hoje ele passou por exames e foi constatado um edema. Então foi sim uma lesão, mas não é nada considerado grave. Ou seja, o Verón é provável que perca o jogo contra o Fluminense, até pra ser poupado, pra se recuperar dessa lesão, mas em breve ele deve voltar. Se de repente o Abel optar por usar ele contra o Juazeirense, pode ser que ele já esteja disponível aí à comissão técnica. O que é reconfortante, né, porque o Verón fez uma temporada 2020 muito boa, uma temporada 2021 de altos e baixos, em que ele foi atrapalhado bastante pelas lesões. E nessa temporada, justamente quando ele recupera a sua condição de titular, ele é o jogador que mais fez jogos, ou um dos que mais fez jogos nessa temporada. Então ele recupera um status de titular, ou ganha pela primeira vez um status de titular, entenda como quiser. E ele vinha jogando realmente muito bem. Ontem foi um jogo em que o Verón não foi tão acionado assim, mas nos momentos em que ele apareceu pro jogo, nos momentos em que o Palmeiras atacou pelo lado esquerdo, ele distribuiu o jogo muito bem, ele deu um passe muito bom pro Dudu, que o Dudu deu pro Veiga fazer o segundo gol. Ou seja, o Verón, ele ganhou a posição do Scarpa com méritos, né, porque o Scarpa não vinha tão bem assim, apesar de gostar bastante do futebol do Scarpa, apesar de achar ele bem útil e ele entrega algo de diferente pro nosso elenco, eu acho que o Verón vinha numa fase melhor, vinha surfando uma onda maior aí, merecia titularidade e que bom que não é uma lesão grave, que bom que não é uma lesão que vai tirá-lo por muito tempo, porque a gente sabe o quanto ele sofreu, né. Eu não acho que o Verón seja um cara descomprometido, seja um cara que não tá nem aí pra carreira, como a gente já ouviu de alguns desses jogadores da base que deslumbraram, eu acho que o Verón é comprometido sim, eu acho que ele é um moleque esforçado, tava sofrendo muito por lesões, são coisas até que nem são muito do controle dele, são coisas que infelizmente acontecem, mas espero que essas lesões agora cheguem ao fim, até porque o Palmeiras fez um bom trabalho de preparação com ele, tomara que seja apenas um pequeno contratempo, que ele volte, que ele consiga ser titular e atuar por bastante tempo aí, no time principal, porque eu tenho certeza que o Palmeiras ganha muito com o Verón de um lado, Dudu do outro, o próprio Rony centralizado ficou um ataque rápido, ficou um ataque imprevisível, principalmente pelo Rony, você sabe que ele vai dar uma bicicleta, mas você não sabe quando. Então é isso, rapaziada, esse foi um vídeo rápido aí só pra falar da situação do nosso atacante e acalmar a parte da torcida aí, porque o pessoal ontem perguntou demais, né, e a gente não tinha como responder porque ele não tinha feito o exame. Então é isso, manda um salve aí pra rapaziada, Luca. Vai dar tchau pra rapaziada? Vai nada. Vai tomar um tetezão e naná, né? Se Deus quiser, vai naná. Então é isso, rapaziada, um abraço, valeu e fomos! A base vem forte.